Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas. Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando, tô no Winter Park, lugar super top. Tô aqui com o Luciano, cadê o Luciano? Vem aqui, fala aí Luciano. Paulo, tudo joia? É o seguinte, o Luciano é corretor de negócios, business brokers, que é business broker que fala? Exatamente. Business broker aqui em Orlando, um dos mais usados pela comunidade brasileira e americana. Inclusive, hoje nós estamos num lugar super top. Eu falei, ô Luciano, vamos nos encontrar, falar sobre negócios, que a gente não fala muito aqui no canal Perguntas. Ele falou, vamos no Winter Park. O que que é aqui? Me fala um pouco sobre o Winter Park, você conhece bastante? Conheço bastante. O Winter Park, na verdade, é uma cidade, né? Faz parte da grande Orlando, mas é uma cidade com uma prefeitura própria, regras e leis próprias. Uma das cidades, eu acho que mais interessantes. É bem bonito, né? Aqui da região. Estilo bem americanizado que a gente vê em filme. Exatamente. Aqui é chamado de Old Money, quer dizer, são famílias tradicionais americanas, antigas, né? Que residem aqui desde quando essa cidade foi fundada. E aqui, agora vamos falar, agora nós estamos aqui num café colombiano, que eu já entrei, uma gracinha ali dentro. Por que você escolheu aqui? Primeiro porque eu adoro o café deles. E segundo que, na verdade, eles são nossos clientes e hoje é uma opção de franquia muito interessante pra brasileiros, pra estrangeiros de um modo geral e que tá, assim, dando super certo. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá dentro, que hoje tá um friozinho gostoso aqui na Flórida. Eu vou mostrar pra vocês lá dentro e vou fazer umas perguntinhas básicas sobre o que exatamente o Luciano faz, como funciona, pra quem quer investir, pra quem quer abrir um novo negócio, pra quem quer comprar franquia, o passo a passo de tudo. Não vou esticar esse vídeo, mas eu vou deixar na descrição todas as informações do Luciano e aí você entra em contato com ele e faz todas as suas perguntas. Vamos lá, Lu! Vamos lá! Este lugarzinho aqui é lindo demais. Então vamos lá, Luciano, vamos falar sobre essa área de business que a Flórida Connection atua, que poucas pessoas sabem, porque ela é conhecida na área residencial, né? A locação, venda, administração de casa, mas hoje eu não quero falar sobre isso, quero falar sobre negócio. Então vamos lá, eu tô atrás de um negócio. Se eu estiver atrás de uma casa, eu busco um corretor, certo? Corretor de imóveis. Exatamente. E se eu tô atrás de um negócio? Um corretor comercial, que é a área que a gente desenvolve em paralelo à parte residencial que a Flórida Connection já faz há anos aí no mercado. Tá, então me explica assim, qual que é o processo, por exemplo? Tá, eu ligo pra você e vou falar assim, Luciano, cara, eu tenho 100 mil dólares e gostaria de comprar um negócio, não sei qual o negócio ainda. Qual que é o processo? É, inicialmente a gente faz uma entrevista pra entender exatamente o perfil, né, do cliente, os critérios que a gente vai usar pra fazer uma busca efetiva de um negócio pré-existente ou de uma franquia ou a implantação de um novo negócio e aí a partir dessa entrevista a gente realmente faz uma busca, né, nos canais que a gente tem disponíveis de websites específicos de venda e compra de negócios, franquias que a gente trabalha com exclusividade, inclusive o CFS é uma delas e na verdade é a que eu mais tenho afinidade, adoro o café deles e a partir desse momento que a gente entende exatamente o que a gente tá buscando, a gente apresenta algumas opções até afunilar e chegar num negócio que atenda as expectativas dele, né. Tá, e se eu já tiver um negócio no Brasil e eu quero trazer pra América, vocês fazem isso também, ajuda com isso ou não? Eu presto uma consultoria pra fazer todo o estudo de mercado, estudo de viabilidade do segmento que o brasileiro ou qualquer outro estrangeiro tem a intenção de implantar nos Estados Unidos, acompanhado de profissionais, né, extremamente capacitados pra fazer todo esse acompanhamento tanto na parte da transição imigratória quanto no processo de aquisição ou de implantação de um negócio nos Estados Unidos. Então, por exemplo, cadê, deixa eu virar aqui pra mim, porque assim, muita gente ouve dizer, ah, eu quero vir com um visto E2, E2, não, E2, é o E2, e aí eu preciso abrir um negócio, eu não sei como funciona, aí vocês ajudam com isso também? 100%, a gente tem diversos profissionais na área de migração, na área de contabilidade, de consultoria, de corretagem, então assim, a gente pode auxiliar o cliente desde o momento que ele chega nos Estados Unidos, até o momento que ele realmente abre um negócio dele ou compra um negócio. Então, por fazer de conta que eu quero abrir uma pastelaria e preciso um monte de documentos, de licença, inspeção... A gente cuida do processo todo. Vocês cuidam de tudo. É, a gente chama esse processo third key, o que significa isso? Que a gente entrega o negócio que ele comprou, ou o negócio que ele tá montando, ou a franquia que ele escolheu, pronta pra ele operar. Tá, e hoje em dia, na sua opinião, opinião pessoal, né, franquia ou um negócio novo? Eu, depende do perfil do cliente, se o cliente tem um perfil empreendedor, que tem histórico de... Saber o que tá fazendo? Exatamente, abrir novos negócios, aí a gente até encoraja abrir um negócio novo. Agora, se o perfil do cliente é um perfil mais conservador, que não tenha tanta experiência em comércio em geral, a gente sugere uma franquia porque vem com todo o suporte do franquiador, então ele nunca vai tá sozinho, né? Então, tem gente, eu vou falar pra você que eu conheço centenas de pessoas que nunca tiveram negócio e tão querendo vir pra cá, e eles usam devido o visto, o E2, né, eles falam, putz, eu preciso abrir um negócio, mas nunca tive um negócio, eu sempre fui empregado. Eles pegam uma grana boa na mão e falam, eu preciso investir isso pra conseguir ser qualificado. Qual que é o risco que existe? Porque todo negócio existe risco. Com certeza, a gente tenta minimizar o risco ofertando negócios que não exijam uma habilidade específica ou que não exijam um inglês 100% fluente, pra realmente minimizar o risco de qualquer negócio sendo franquia, sendo um negócio novo, sendo um negócio do Brasil Brasil, e obviamente, né, seguir o caminho da maneira correta, estudo de mercado, estudo de viabilidade, e buscar profissionais, né, experientes aí pra tá implementando aí qualquer que seja a escolha do negócio da franquia. Vamos ver, se eu quiser abrir o 7-Eleven, uma loja de conveniência? Então, infelizmente, o 7-Eleven não vai estar disponível pra estrangeiros. Então, pra você aplicar pra uma franquia do 7-Eleven, do Dunkin' Donuts, é... E entre outras aí que a gente, UPS, né, que são franquias grandes, você tem que ser residente. Ou com um green card já, ou com algum outro visto que você consiga provar que você reside nos Estados Unidos. O teu sócio pode ser daí? Se você tiver um sócio que tenha essa qualificação, ou seja, residente, sim. Eu sou mais reservado, conservador, minha esposa gosta de arriscar mais, Lu. Então, vamos pensar assim, ó. Eu vou investir, eu vou falar, tá bom, Luciano, eu vou investir numa franquia, uma quantidade, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, o que seja. Esquece o valor. Como que eu sei que não tô sendo roubado? Quando eu sei que vale realmente aquele valor que eu tô pagando, quanto tempo demora pra eu pegar meu dinheiro de volta? As franquias normalmente apresentam uma estimativa de investimento mínima e máxima, de acordo com o histórico, né, de implantação de lojas como essa. Agora, o investimento, né, ele vai ter uma variação significativa pelo tamanho do espaço e as condições físicas que você pega o espaço, né, se você já tem uma infraestrutura que foi deixada por um outro restaurante ou uma outra coisa, você vai ter uma economia substancial do investimento. Então, assim, o investimento pode, pra um coffee shop que nem esse, ele vai da casa de 150 mil a 250 mil dólares. E a expectativa de retorno pode ser de um ano e meio, que é o caso da última franquia que a gente vendeu, que já tá faturando mais do que essa, vai ter um retorno de investimento estimado em um ano e meio. Essa aqui vai ter um retorno em três anos. Então, assim, a variação depende do valor investido e do potencial. Do estudo feito antes também. Exatamente, exatamente. A gente usa critérios, né, assim, que o franqueador, desculpa, vai te propor, né. Então, assim, densidade demográfica, poder aquisitivo, se tem full traffic, né, de pessoas transitando a pé, isso especificamente por esse conceito. Por isso que, às vezes, você vê o negócio, os caras abrem um negócio bonitinho, legal, mas não vinga. É porque existe todo esse estudo que pessoas como a mim, talvez você, não entende que existe. A gente olha e fala, caramba, o cara deu sorte. E, na verdade, não foi sorte, é um puto de estudo, né. Pelo contrário. Sorte, acho que é o último dos fatores que você pode contar. Mas é isso, né. E é o que vocês fazem. Independente se for franquia ou se for um negócio, se for a minha pastelaria que eu vou abrir, vocês vão fazer um estudo, vão falar baseado no pastel, aqui tem mais brasileiro, aqui tem bastante tráfego andando, passa muito carro, pode estacionar, várias coisas. São vários critérios aí que a gente leva em consideração pra buscar um ponto comercial que atenda, né, as necessidades desse negócio específico. Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez eu não tenha resposta, mas isso é uma, quando eu for te contratar, é uma porcentagem que você cobra, é um valor fixo? Eu não quero saber quanto que é agora porque vai variar. Mas como que eu sei? Putz, tudo bem. Tá tudo muito bom pra ser verdade. Agora vamos lá. Como funciona pra contratar o serviço de vocês? Na verdade, o nosso serviço, a remuneração do nosso serviço, a maioria das vezes é pago pelo dono da franquia ou pelo dono do negócio que tá sendo vendido. Se for uma coisa nova. É, se entra na parte de consultoria pra implantação de um novo negócio, aí a gente tem um custo agregado aí. Vai depender qual negócio, o que eu vou fazer. É, a proporção, do tamanho, da extensão do trabalho que vai ter, né, pra implantação. Mas é uma coisa, mas é uma coisa super importante. É igual eu vim morar pros Estados Unidos. Às vezes eu vim morar porque você veio passear um milhão de vezes sozinho, você acha que você manja tudo. Vim morar é diferente. Mesma coisa abrir um negócio aí. Você vai abrir um negócio, por mais que você tenha tido vários negócios aí no Brasil, sei lá de onde você é, aqui vai ter as leis locais, leis estaduais, leis municipais, aqui é cheio de leis pra... Adaptação cultural, barreira da língua. Eu brinco dizendo que o valor da consultoria pra implantação de um novo negócio, na verdade, você vai economizar na execução do projeto. Porque a gente vai buscar os melhores profissionais pelo menor custo e todos os materiais de construção, equipamento... Ah, você ajuda até na construção, tudo? É, é mais uma vez o projeto Taniki. Quando você compra uma franquia com a palavra da Connection, nós entregamos a franquia pronta operando. Você só entra pra dar sequência novamente. Mesmo se a pessoa estiver no Brasil, por exemplo, eu venho aqui, converso com você e falo, Lu... É, se o perfil é um franqueado, um investidor, a gente trabalha com esse modelo também, onde o franqueador vai fazer a operação, vai cuidar da operação pra esse cliente. Agora, se o cliente tem a intenção de operar o negócio ele mesmo, a gente dá todo o suporte também. Mas a pergunta é aproveitar, esse vídeo fica longo, mas não faz mal, porque é coisa que a gente não tem pra quem perguntar. Vamos lá, Luciano. Parte comercial, vamos falar propriedade comercial. Minha família, minha família italiana, nós temos várias casas alugadas e temos comércio alugado também. Aqui, dá pra, por exemplo, eu compro uma loja, eu compro só o prédio da loja, alugo, como funcionam essas coisas? É, aqui nos Estados Unidos, a divisão comercial de uma imobiliária, ela tem a parte de compra e venda de negócios e tem a parte de propriedades comerciais. São propriedades, muitas vezes, de investimento, que você compra uma propriedade desse porte com contrato de locação a longo prazo, garantido pela corporação e você vai ter uma renda passiva. Mas tipo, você já compra com gente dentro, alugado? É, esse é o melhor modelo, que você tá comprando uma propriedade, na verdade, baseada... Lucrativa já. Numa taxa de capitalização que ela vai render pra você. Nem é tão, é, é, o valor venal do imóvel, né, que a gente vê, o valor do terreno, mas o valor da edificação. É muito mais ligado ao valor... É, não, peraí. Rosana, fecha as orelhas. É menos, menos ru de cabeça comercial do que residencial. Nesse aspecto... Não é? É, são contratos longos, que você não vai precisar ficar lidando com... Com inquilino e mexendo muito o saco. Não, você vai ter um depósito mensal na sua conta... É... É um investimento. É um investimento. Como se fosse um banco. Ao invés de você botar um dinheiro num CDB, numa aplicação financeira, você compra uma propriedade comercial chamada de triple net. E aí você vai ter uma renda passiva até o final desse contrato. Você... Tá. Porque é bem atrativo. Falando... Falando, é bem atrativo. Agora, na prática. Existe mesmo? Tipo, se eu for falar assim, Luciano, vamos lá no computador aí, me mostra alguma propriedade que já tem gente alugando e estão querendo vender. Existe? Muitas. Na verdade, isso é uma prática muito comum aqui nos Estados Unidos. O americano tá muito acostumado a usar esse tipo de propriedade como investimento. Investimento puro. Então, vai, vamos lá pra ver se eu entendi. Então, vou dar um exemplo. Eu compro por 100 mil. Uma lojinha, um espaço, um prédio, né? 100 mil. Aí eu aluguei. Aí tá me dando 2 mil. 2 mil é pouco. Tá. Se eu gastar 100 mil, tá me dando quanto, mais ou menos? Assim, o retorno de uma propriedade comercial, ele vai de 3,5% ao ano até 10%. Então, vai depender do tipo de inquilino, da localidade, do tempo do contrato remanescente dessa propriedade, com o inquilino que tá ocupando. Então assim, mas na verdade você consegue, se você compra uma propriedade que tá desocupada, que você aluga pro inquilino forte... Por exemplo, uma loja de nome. Exatamente. Essa propriedade, ela vai ser valorizada pela rentabilidade que ela vai gerar na locação. e não pelo valor que você pagou. É verdade. Então muda completamente a dinâmica. Pra pessoas como a mim, que são mais pé no chão, talvez seja um negócio de menos risco. Com certeza. Exatamente. Cara, então vamos lá, pra gente terminar, o que mais que tem de negócios assim, falando meio que por cima, sem detalhar, muito detalhe. Quais outros tipos de negócios que a Florida Connection ajuda o investidor? Assim, quem tá buscando implementar um negócio ou abrir uma loja de varejo, a gente faz a busca do ponto comercial. Ah, que legal. A gente tem bancos de dados, né, que dão esse acesso a tudo que tem no mercado. A gente também tem contatos com outras empresas similares a nossa, que tem propriedade também desse porte, né, pra gente ofertar pros nossos clientes. Aí a gente tem também salas comerciais, né, salas de escritório, que também faz parte de propriedades comerciais, galpões pra locação, pra compra e revenda. Tem tudo então. Pra estocagem, pra implantação de empresas, né, realmente de manufacturing. Assim, o segmento de propriedade comercial, ele abrange todo esse aspecto, além de terrenos, né, pra incorporação também, que a gente tá tendo um volume grande de estrangeiros interessados em incorporar aqui nos Estados Unidos. Então, nós auxiliamos o processo. Então, me dá, vai. Isso aqui vai ficar gigante. É porque eu falei pro Luciano, cara, eu tenho mais curiosidade do que o povo. Me explica assim, o que que é isso, terreno pra incorporar? Bom, a gente busca terrenos comerciais, e aí você pode buscar locações do terreno, que é o Ground Lease, né, onde o inquilino constrói a edificação do teu terreno e vai te pagar aluguel ainda em cima disso. É, você pode, você, a pessoa que comprou o terreno, pode ela incorporar e fazer locações diversificadas. É, pode comprar o terreno e esperar a alta, né, pra poder revender o terreno no futuro próximo. Caramba, tem uma afinidade. Ah, sim. Então, pelo que eu entendi, porque eu posso ficar falando com o Luciano aqui o dia inteiro, que sempre vai ter coisa. Então, pelo que eu entendi, resumindo, melhor coisa, sentar com você, que aí eu vou falar, Luciano, essas são minhas condições, isso, eu tava pensando nisso, o que que você acha? Já vem com a ideia. Eu tô com o perfil, exatamente isso, a gente faz uma entrevista que é justamente pra identificar o perfil do cliente e poder abordar aí o melhor caminho, né, pra ele seguir. Sempre vai existir, por mais que o cara seja um cabeça de ovo, sempre vai existir alguma coisa que dá pra ele ganhar dinheiro. Com certeza, com certeza. Investimentos passivos, como são esses que a gente acabou de falar, ou investimentos em aquisição, na verdade, aquisição de negócios ou em plantação de franquias, onde ele vai poder ser operador, agregar o lucro e o salário, né, pra operar o negócio. Muito legal. Galera, é que nem eu falo, quando você tá com dor de barriga, você vai no médico. Quando você tá com problema com a lei, você vai no advogado. Quando você tá querendo abrir um negócio, vai no especialista. Fala com o Luciano. Aqui, eu vou deixar tudo aqui os comentários, entre em contato lá com a secretária, marca agenda quando você estiver vindo pra cá. Se você já tá com a mentalidade, pô, eu quero ir em 2019, 2020, 2021, fazer uma coisa, já começa a aprender a fazer o seu homework agora. E se você já tá aqui fazendo, não tá com muita segurança, vale a pena bater um papo com ele. Tô falando pra você fazer negócio com ele, bate um papo. Pega as informações da cabeça dele, vê como eles podem te ajudar e aí faz. Acho que é isso, né Lu? Tem alguma coisa que você acha que vale a pena a gente falar que eu esqueci? Pelo contrário, você falou tudo. Né? Tá bem explicado. Tendo qualquer dúvida, questão, nós estamos disponíveis pra atender qualquer questionamento. É isso, né? Estamos disponíveis aí, precisar. Valeu, Lu. Então é o seguinte, vamos embora, que deixa o homem trabalhar, que senão a patroa fica brava. E a gente vai se falando, galera, lembrando todas as informações do Luciano e da Florida Connection, que ele trabalha na Florida Connection, tá na descrição deste vídeo. Vale muito a pele, fica de olho, que eu vou... A Florida Connection faz muita coisa, é que todo mundo ali é corrido. Mas deixa, eu vou começar a pegar mais no pé deles e fazer mais vídeos, trazendo informações pra você. Beijo, fiquem com Deus e a gente vai se falando. Tchau, tchau. Fala tchau aí, Louto. Valeu, gente, obrigado aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.